Lá, 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 lá... Alma tua gentil que te sumiste Tão cedo desta vida descontente Repousa lá na morgue e faz-te joa-lo eternamente Esticaste sem ter caixa e sempre triste Doente, estás na bicha um entre mil Credencial em punho, horas a fio Desde as seis da matina, lá no posto, posto ao frio E à noite deste bafo, tralario Seis meses aguardaste a marcação E a consulta foi-se num minuto A família de luto e tu morto, meu bruto E venham cá falar, mau coração Seis meses aguardaste a marcação E a consulta foi-se num minuto A família de luto e tu morto, meu bruto E venham cá falar, mau coração Vinte e tal por cento pagarás Para a caixa e para o abono de família Mas até para morreres foi para o prego a mobília Vinte e tal por cento e dois sofás És doutor a votar, és democrata Já tens constituição e um partido Mas deu-te a pulmueira E no catarro tens sofrido Esta vida não ata nem desata Seis meses aguardaste a marcação E a consulta foi-se num minuto A família de luto e tu morto, meu bruto E venham cá falar, mau coração Seis meses aguardaste a marcação E a consulta foi-se num minuto E a consulta foi-se num minuto A família de luto e tu morto, meu bruto E venham cá falar, mau coração Quando morres por fim, meu caro, paciência É o teu fado em dó, a tua vez Recebes a pensão, um caixão e mais um mês E pêsames da tua previdência